Revitalização e ampliação. O sistema de vídeo monitoramento está passando por uma repaginada em Caxias. O trabalho iniciou ainda em 2020 com a contratação da empresa. Os trabalhos se intensificaram e agora chegou a parte da troca das câmeras com alguma avaria. E a modernização de todo o sistema com fibra ótica, além do trabalho na parte de hardware e software. Nós já viemos trabalhando há quatro meses, trabalhando toda a estrutura de lógica, de hardware, de software. E agora a gente está fazendo a substituição e manutenção das câmeras de vídeo monitoramento. Era um trabalho necessário pelo tempo que o sistema já vinha operando. O sistema de vídeo monitoramento conta com 32 câmeras, mas com a ampliação, mais 10 câmeras serão instaladas. E vão beneficiar os residenciais Vila Paraíso e Eugênio Coutinho. As equipes trabalham tanto durante o dia quanto durante a noite para concluir os trabalhos. Na verdade, o vídeo monitoramento está todo sendo refeito em termos de câmeras. Nós tivemos umas câmeras de resolução péssima, a questão é também do cabeamento. Hoje nós estamos trabalhando com a questão da fibra ótica. Então está sendo mudado todo o sistema de vídeo monitoramento de Caxias. E sendo ampliado também, quer dizer, ele vai ser contemplado com mais 15 câmeras. Hoje nós estamos fazendo um estudo juntamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal com relação de pontos críticos. A exemplo, Eugênio Coutinho, Vila Paraíso e outros pontos que a gente, a segunda informação, tanto da Polícia Civil quanto da Militar, são cruciais o uso da Câmara. Acompanhado do melhoramento do sistema de vídeo monitoramento, acontece também a substituição da iluminação pública, para a melhor captação das imagens, para que o trabalho seja realizado com sucesso. A intenção é melhorar a qualidade de vida, dar mais segurança para os moradores, para os cidadãos de Caxias. E é notável que também há a melhoria nessas zonas de câmera, na iluminação, que é necessário também para que tenha uma captação de imagem melhor. Então, não só o trabalho de ampliação, de manutenção, de melhoria do sistema de vídeo monitoramento, mas também, seguido disso, também há um trabalho de estrutura na parte de iluminação, para melhorar ainda mais essa questão de segurança na cidade. E aí E aí